Música Quarentena passa a valer a partir de hoje, terça-feira, em todo o estado de São Paulo. Veja o que abre e o que fecha em todo o estado. Acompanhe. Passa a valer nesta terça-feira a quarentena nos 645 municípios do estado de São Paulo. Determinada pelo governador João Dória, a medida obriga o fechamento do comércio e mantém os serviços essenciais, como as áreas de saúde, alimentação e segurança. A quarentena vai até o dia 7 de abril e pode ser estendida. A quarentena visa conter o avanço do novo coronavírus em São Paulo. Até o último balanço da Secretaria de Saúde, o estado tinha 631 casos e 22 mortes. Só ficarão abertos estabelecimentos com atendimento presencial que prestam serviços considerados essenciais. Os serviços de segurança pública, tanto estadual quanto municipais, continuam funcionando normalmente. Os bancos e lotéricas também continuam abertos. As indústrias devem continuar operando, já que não tem atendimento ao público em geral. Poderão continuar funcionando na quarentena hospitais, clínicas, farmácias e clínicas odontológicas, transporte público, táxis e aplicativos de transporte, transportadoras e armazéns. Empresas de telemarketing, pet shops, deliveries, supermercados, mercados, açougues e padarias, limpeza pública, bancas de jornais, bancos, lotéricas e correspondentes bancários, postos de combustível. Padarias não poderão permitir o consumo dentro do estabelecimento. Terão que fechar as portas, comércio, bares, restaurantes, cafés, casas noturnas, shopping centers e galerias, academias e centros de ginástica, espaço para festas, casamentos, shows e eventos, escolas públicas ou privadas. Bares, cafés e restaurantes podem manter o funcionamento em sistema de delivery ou em drive-thru. Além disso, outros serviços já estavam paralisados, como as aulas das escolas estaduais, municipais e particulares. O rodízio de veículos está suspenso desde o último dia 17 de março na cidade de São Paulo. E todos os eventos em que há reunião de fiéis, independente da religião, como cultos e missas, foram proibidos pela justiça em todo o estado de São Paulo. Prefeito Caio Occhi declara estado de emergência através de novo decreto. Tiago Petenucci. A semana em Tupã começou assim. Lojas com portas fechadas, apenas farmácias funcionando e restaurantes atendendo no sistema de entrega. Pouco movimento nas principais ruas do comércio de Tupã. As praças estão vazias, com faixas proibindo o acesso do público. Na segunda-feira, dia 23, o prefeito Caio Occhi publicou um novo decreto declarando estado de emergência no município por conta da pandemia do coronavírus e estabelecendo novas restrições. Dentre elas, o fechamento do Terminal Rodoviário Geraldo 600, inclusive para o embarque e desembarque dos passageiros. O novo decreto autoriza a antecipação de repassos financeiros de materiais de insumos e médicos hospitalares para Santa Casa e UPA, referentes à higienização, prevenção e tratamento do Covid-19. Segundo informações da Prefeitura, até na manhã desta terça-feira, Tupã contabilizava sete casos suspeitos, sendo que o primeiro suspeito saiu do isolamento e não apresenta mais risco de contaminação. A Secretaria da Saúde de Tupã informa que recebeu nesta segunda-feira quatro mil doses da vacina contra a gripe através da Diretoria Regional de Saúde em Marília. Devido à grande procura dos grupos prioritários nesta primeira fase, que inclui idosos e funcionários da saúde, a vacina se esgotou. A Secretaria Municipal de Saúde entrou em contato com a regional que informou que provavelmente estará reabastecendo os estoques da vacina nesta sexta-feira, já que ela também aguarda nova remessa de vacinas do Ministério da Saúde. O vereador Amaurice Sérgio Mortágua reiterou na tarde desta segunda-feira a importância de manter as pessoas em casa por conta dos riscos de contágio pelo coronavírus. Autor da indicação que pede à Prefeitura que realize a vacinação de idosos em domicílio, o vereador Amauri destacou que o fato das doses terem se esgotado no primeiro dia mostra que muitas pessoas com idade acima de 60 anos, que integram o considerado grupo de risco, deixaram suas residências para se deslocar até uma unidade de saúde e receber a imunização contra a influenza. Por isso, o vereador Amauri defende a vacinação móvel. Agora, vamos com a previsão do tempo. Vamos saber como ficará o tempo em Tupã e toda a região nesta quarta-feira. É com você, Gisele Maçocca. Olá! A quarta-feira em Tupã e região será de tempo aberto, com sol o dia todo e sem chuva. As temperaturas estarão agradáveis, com máxima de 28 e mínima de 18 graus. Na cidade de Marília, sol sem nuvens o dia todo, a noite as temperaturas diminuem um pouco e não chove. Máxima de 27, com a mínima em torno de 15 graus. E em Presidente Prudente não será diferente, sol o dia todo sem condições de chuva. Máxima de 29, com a mínima em torno dos 18 graus. E por hoje é só, amanhã eu volto com outras informações sobre o tempo. Espero vocês. Até lá! E com a previsão do tempo, chegamos ao final de mais uma edição TV Câmara Informa. Lembrando, durante toda a semana, uma série de programas especiais com convidados, todos eles abordando a questão do coronavírus. Mais uma vez, fica o nosso apelo. Fique em casa, evite sair. Saia se realmente houver a necessidade. Higiene, lave as mãos, use álcool em gel. Distância acima de dois metros. Vamos todos nos unir contra o coronavírus. Nós agradecemos a sua audiência. Estamos transmitindo pelo canal DSTV a Cabo e canal 34.3, sinal aberto, digital, para Tupan, toda a região, além das nossas redes sociais. Agradecemos a sua audiência. Voltaremos amanhã com mais uma edição TV Câmara Informa. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri